Sai daí, é minha vez. Sai, é minha vez. Vai pra lá, meu irmão. Sou eu que vou jogar agora, cabra safado. Vai pegar não. Asecura, asecura. É minha vez, sai, sai, sai. Minha vez agora. Tô atrito. Tô deixando a tua secura, meu irmão. Vai daí. Quem gosta, né? É minha vez agora, cabra safado. Deixa a tua secura. Eu nunca pergunto a ninguém. É o governo. Tem que configurar, né? Não, tá configurado. É? Tá basicamente. Tá gravando aí mesmo. Até encosta mais. Pega mesmo o Jô, não. Não, tu apertou aqui, é porque eu troquei aqui. Tá assim. Ah, tá. Porque é pra sair, entendeu? Isso pra mim não tá pegando no teclado. Você tem razão. E agora como é que serve? Ah, aí tu apertou. Aí, apertou. Start. Porque é pra mim que tá precisando pegar no teclado, tá ligado? O galego, o galego roxedo aqui. A minha terra me roxego aqui. Por que ela não tá precisando pegar no teclado? Pega o teclado, pega a mãozinha. Só deu impressionante. Só deu impressionante. E esse aqui eu nunca posso utilizar com a fita. Roxego, cadê o chico? E aí, tá subindo. Ó. Tá subindo não. Tá subindo não? Tá. Usa o analógico pra ver. Também. Também? Ah, espere aí, espere aí. Listo. 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 Aqui ele tava ruim. Aqui ele tava ruim, não. Aqui tá não, né? Não. Listo. Listo. Estou achando um pouquinho de delay. É, eu também estou achando que está dando delayzão. Ele repetiu a fala agora? Listo! É a fala. Eita, caramba! Tem que resetar. E sem querer eu coloquei para ficar nesse mesmo estado. Ah, estou entendendo. Tira aí! Fala senhora, sem muita conversa. Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Aqui eu passei. Mas o meu papel, o o acabele o acabele. Isso é o acabele. Ah, alguém escolhe nem para falar comigo. Ixi, esqueci. Eu vou jogar com o Alex, meu Deus. O que é em vocês? Alex de Garrido. Eu vou jogar em um modo difícil, mas com um estágio fácil. Listo. Deus. Joga para mim, acende a minha cara. Vamos sentar outro controle. É isso aí, meu filho. Agora a gente vai começar a brincadeira. Olha, não fui eu que pedi para o Daniel baixar esse jogo dele, ele mesmo baixou. Não fui eu, não. Foi eu, não. Já cheguei aqui, ele já disse que tem o jogo para me mostrar. Daniel, machaca. Olha isso. Olha, Daniel. Aí, meu. Beleza. Agora, peraí. Olha o avalício. Sim, sim. Ah, é. Estou ligado. Lembrei, lembrei. Beleza. Aí, eu vou defender a puncada, meu irmão. Tutoriais. Daniel, tutoriais aí, ó, galera. Ele fez isso lá em caro marido, meu irmão. Na época, até a galera que ia lançar dessa máquina, meu irmão. O pessoal, olha o assunto. Ei, meu irmão, velho. Que porra é essa? Agora só pega pra outra. Ah, é? Não entendo. Tudo bem. Porra é essa? E aí, eu vou defender a puncada, meu irmão. E aí, eu vou defender a puncada. E aí, eu trouxe aqui. ... ... ... ... ...